Sim, usar autotune não é fácil. Existem muitas polêmicas em torno do uso do autotune e muita gente não sabe. O autotune nem é o software mais usado para correção de voz. O autotune é muito mais usado para efeito do que para correção de afinação de voz. Nesse vídeo eu vou explicar quais são os softwares que você pode usar para corrigir a afinação, para que que o autotune é usado, como é que você usa o autotune, quais são as opções que você tem no mercado para você usar, e o que que você precisa saber para conseguir usar autotune, porque não é fácil usar autotune e você vai entender o que eu tô querendo dizer. A primeira coisa é que você precisa entender um pouquinho de música para conseguir descobrir a tonalidade da música para você conseguir ajustar o autotune para a tonalidade correta. Daí você vai falar, mas tem o Auto Kick que vem junto com o autotune. Sim, apesar de custar uma fortuna, ele não funciona sempre, dependendo do caso, num caso que eu vou mostrar aqui para você, você não vai conseguir usar o Auto Kick, que é o software que detecta a tonalidade da música, que vem junto com o autotune Pro. Bom, se você não me conhece, meu nome é Cris, eu sou criador do site Cursão.com.br onde eu ensino vídeo-aulas como gravar, editor, mensar, marcializar, dar uma passada no meu site para você aprender produção musical. Se você não puder investir, não tem problema dar uma passada nos meus playlists de YouTube para você aprender de graça produção musical. Eu vou deixar aqui também o link do meu mini curso, que é um curso gratuito que está disponível por tempo limitado. Lembrando que eu estou com uma promoção atualmente nesse mês, com desconto super especial no meu curso. Eu vou deixar o link aqui, clica nesse cartão aqui para você ver. Hoje em dia, com Home Studio se popularizando, muita gente está se arriscando a cantar, muita gente quer produzir, muita gente quer gravar e muita gente ainda não está pronta para gravar, como eu. Eu não estou pronto para cantar e gravar, mas eu quero continuar fazendo a minha música. E aí tem essas ferramentas e as pessoas ficam confusas. Qual é o melhor software que elas devem investir para começar a, pelo menos, ter uma voz mais apresentável? Bom, muita gente conhece o Autotune porque ele é o software mais famoso em termos de afinação de voz, mas ele não é o mais usado. O Autotune, ele foi um dos primeiros a ser usado como efeito e aí muita gente achou que o Autotune era o único e o mais usado. Na verdade, o Autotune é tipo Gillette. Foi um dos primeiros a aparecer e foi um dos primeiros a se consagrar em termos de nome na cabeça das pessoas. Você não tem só Gillette, você tem vários outros barbeadores. E o Autotune tem várias versões. Hoje em dia, eles acordaram para o mercado e perceberam que eles tinham que ter uma versão mais barata. Então, eles têm várias versões. Uma versão mais iniciante, que é o Access, custa 100 dólares. Mas a versão Pro, que é a versão que eu vou fazer o review aqui, ela custa 400 dólares. Ela vem com o Autotune e o Auto Key. Voltando àquele ponto que eu falei, o Autotune é muito mais usado para efeito de voz. Aquele efeito que hoje está super na moda da voz de Trap, que é super afinada. Foi o primeiro conhecido, se não me engano, na voz da Cher, com um efeito super afinado robótico. Esse efeito, sim, ele é característico do Autotune e você consegue com o Autotune. Você até consegue com outros softwares, mas a impressão sonora do Autotune é bem característica. Então, se você quer aquele som mesmo, o Autotune provavelmente vai ser a ferramenta mais fácil de você conseguir esse som. Mas, muitas vezes, antes de usar o Autotune, o produtor tem que usar uma outra ferramenta, porque não é simplesmente falar no microfone que o Autotune vai afinar. Não. Ele tem que ter algum tipo de nota, já tem que ter alguma coisa. Dá para você fazer um efeito bizarro e simplesmente só com o Autotune. Mas, se você quer uma coisa mais profissional, se você quer chegar num som como os profissionais, como os grandes rappers fazem, provavelmente você também vai querer usar um outro software chamado Melodyne. O Melodyne, sem dúvida, é o software mais respeitado pelos profissionais em termos de afinação de voz. Ele foi um dos primeiros a fazer afinação de voz soar top profissional. Não estou dizendo em termos de efeito, mas em termos de pegar uma execução que está boa e transformar em uma execução perfeita. ou pegar uma execução que está ruim e transformar em uma execução ok. Ele tem várias versões também e ele é mais caro ainda do que o Autotune. Eu tenho uma versão do Melodyne, só que eu tenho a versão mais simples, que é essa aqui, Essential, que custa 100 dólares. Apesar dela ser a versão mais simples, ele ainda é o melhor software de afinação de voz que você pode ter se você quer transformar uma execução musical em alguma coisa em outro nível, quer que soe profissional, quer que soe padrão de mercado. Eu vou explicar para vocês aqui o porquê. Vou mostrar todos os outros softwares que concorrem com o Autotune, com o Melodyne e o porquê o Melodyne, na minha opinião, é o melhor. Começando aqui com esse som aqui que eu fiz um coverzinho, gravei numa tonalidade um pouco diferente. Não só a tonalidade está diferente da original, mas se a gente tocar aqui o Auto Key, que é o software que vai detectar a tonalidade, que é esse cara aqui, ele vai falar que essa música aqui está em Mi menor ou Sol Maior. Ele já escutou, já tinha passado, ele já tinha falado que está em Mi menor. Só que não, porque eu tenho Sol Sustenido e Sol Sustenido não faz parte de Mi menor. Na verdade, na minha análise, você pode até analisar essa música diferente, mas na minha análise, esse Sol Sustenido faz parte de um Mi dominante, um Mi com sétima, que é o quinto grau do primeiro grau menor. Se você não sabe de música, já ficou difícil. Você não conseguiria usar o Autotune, porque o Autotune não tem como você escolher a nota e ir lá ouvindo, que nem o Melodyne você consegue, você já vai entender o que eu estou falando. Você tem que escolher uma tonalidade. Então eu vou aqui no som do Autotune. Você tem que escolher uma tonalidade e o que você pode fazer é tirar algumas notas, que foi o que eu fiz aqui. Eu tirei algumas notas que não fazem parte dessa música. Eu vi nota por nota, eu vi quais as notas que ele toca, que eu estou cantando nessa música. E as notas em preto aqui eu selecionei, que são as notas que eu não toco. Só que, por exemplo, tem umas horas que eu deveria estar cantando o Lá e ele está reconhecendo como um Sol Sustenido. Tanto o Lá quanto o Sol Sustenido fazem parte dessa música. Mas em alguns momentos eu queria que eu cantasse Lá e ele está achando que é Sol Sustenido. Por quê? Porque eu estou um pouquinho bemolizado. Eu estou cantando um pouco abaixo da nota Lá e ele achou que é mais Sol Sustenido do que Lá. Esse é o problema do Autotune. Você não consegue fazer customizações na melodia. Ele vai achar o que ele quer achar. Então, primeiro, só para você entender a diferença do som do Autotune como um efeito e o som do Autotune como correção ou do Melodyne como correção de afinação, eu vou tocar aqui o Autotune exagerado, tá? Você vai ver que vai parecer meio robótico, né? A execução não foi feita para ter esse efeito. A ideia não era ter esse efeito, mas eu estou colocando só para você perceber como é que funciona. Então, para eu chegar nesse efeito, nesse canal aqui, eu estou usando o Retune Speed no talo e não estou usando o Humanize, que é como você consegue esse efeito usando o Autotune. Então, se você quiser usar o Autotune como efeito, esse não é o caso, não é o contexto, é assim que você faz. Mas se você quiser usar ele para realmente afinar a voz, uma execução que não está muito boa, você vai usar dessa outra forma aqui. Tchau, tchau. 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 aqui ó, eu posso escolher exatamente qual a nota que eu quero, né? Então eu posso trocar a nota, só que essa versão do Melodine que eu tenho, ela é limitada, eu não consigo mexer nessa ondinha aqui que é o vibrato, então muitas vezes eu não consigo fazer uma edição mais fina. Se eu cantei meio tremendo, se eu quero deixar o vibrato mais reto, é um pouco mais difícil de você conseguir, mas dá pra afinar, dá pra fazer alguma coisa aqui. Não fica tão bom quanto se eu tivesse a versão mais avançada, mas fica ok. E é quanto melhor for o cantor, menos você precisa mexer nisso, né? Como eu disse, eu ainda sou um cantor iniciante, eu preciso bastante afinar minha voz pra conseguir ficar aceitável. Meu ouvido, quando eu tô editando, eu escuto minha voz, eu acho muito ruim, então tem que afinar bastante mesmo. Então esse aqui é o Melodine, vamos escutar o Melodine. Na minha opinião, o Melodine é o mais natural, é o que soa menos robótico, é o que realmente afina, sem dar aquele som de autotune, que eu não gosto, eu não gosto de ouvir aquele som de autotune, aquele som de super afinado, e mesmo quando você exagera no Melodine, ele fica super afinado, eu não gosto daquele som, eu escuto na hora, numa gravação e me incomoda. Então eu acho que você tem que sim corrigir algumas coisinhas, levar uma performance boa pra um próximo nível, mas eu não acho que um cantor profissional deveria depender de Melodine. Como eu te falei, se é um efeito, se faz parte da característica do artista, tudo bem, mas eu não gosto. Então esse é o Melodine, como eu já te disse, é a versão mais simples, se você comparar com autotune, ele é bem mais natural. Agora, um outro recurso que você tem aqui, é o FlexPitch, que é um Melodine, que vem dentro do Logic, ele é bem parecido com o Melodine em termos de ferramenta, como a gente usa dele, é praticamente idêntico, só que ele não soa tão bem, e ele degrada bastante o som, ele dá uma zoada no som em algumas vezes, principalmente se você não é um bom cantor. Se é um bom cantor, só precisa arrumar uma coisinha ou outra, talvez role. Ele coloca uns artefatos em alguns momentos que eu não sei como tirar, inclusive se alguém do canal souber como é que você tira esses artefatos do FlexPitch e do Logic, me manda uma mensagem que eu quero saber o que você faz... Esses artefatos que eu falei aqui ó... Parece que, sei lá, um porco... Então, aqui eu já consigo mexer no vibrato, né? Você consegue também usar isso como um efeito, se você quiser deixar um efeito meio que auto-tune, manualmente sim, você consegue dar trabalho, trabalho manual, mas é possível. Então, aí uma opção, o FlexPitch, que já vem com o Logic. Então, no final, o Logic é mais barato do que o preço do auto-tune. Se você comprar um Logic, é um software que já faz tudo, gravação, um monte de sample, um monte de plugin, já vem com um auto-tune, né? Um Melodyne mais simples. E por último, é o Waves Tune Real Time, que eu não vou nem colocar o Waves Tune da Waves, que eu acho muito ruim, é muito velho. O Real Time, que é um pouco mais novo, ele é feito para você tocar ao vivo, é para você cantar mesmo ao vivo com ele. Ele dá uma ajudinha, assim, para você cantar ao vivo. Eu já usei ele para cantar ao vivo, dá uma segurada aí, principalmente quando o cantor está cansado. Ele é parecido com o Auto-Tune, com a diferença que você tem algumas customizações que você pode fazer. Você pode falar, olha, essa nota aqui, toda vez que você tocar essa nota, joga para aquela outra, você tem mais escalas. Ele é um pouco melhor, se você quiser usar ele para afinar a voz. Ele não é tão forte em termos de usar ele como um efeito, né? Auto-Tune é possível, mas ele não é tão característico que nem o Auto-Tune para fazer aquele som de rap, mas é meio que você consegue. E ele é um pouco mais natural que o Auto-Tune. Então, pelo preço, é ok. Ele é um plugin que, quando eu comprei na promoção, ano retrasado, eu acho que eu paguei, acho que 20 dólares. Então, pelo preço, eu acho que é um plugin decente, que você vai conseguir melhorar um pouco, vai conseguir afinar sua voz um pouco e, principalmente, se você já é um bom cantor. Se você já canta bem, você vai conseguir só dar aquele tapinha que está faltando e também não vai dar muito trabalho. This love has taken a stall on me. She said goodbye too many times before. And her heart is breaking in front of me. And I have no choice, cause I won't say goodbye anymore. Então, como você pode ver, o Auto-Tune não é tão simples assim. Você tem que cantar um pouco, pelo menos. Você tem que saber o que você está fazendo e você tem que pôr a mão na massa. Tem que trabalhar como editor ali, produtor, para fazer acontecer, né? Na minha opinião, o Melodyne é a melhor ferramenta. Em segunda, eu diria Waves, Real Time. O Auto-Tune também, ele é meio que tá ali junto com ele, mas ele é muito específico, né? Eu te falei, você quer aquele efeito Post Malone? É o Auto-Tune mesmo. Mas, para chegar naquele nível, você precisa dar uma pré-afinada com o Melodyne. Você tem que saber o que você está fazendo, porque você tem que entender um pouco de música e você tem que saber usar as ferramentas, né? Não é tão simples quanto parece. Por isso que eu digo que usar Auto-Tune não é fácil. E é isso aí. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você curtiu, se inscreve no meu canal, deixa o like, deixa no comentário o que você quer ver, deixa no comentário o que você achou desse vídeo. Não se esquece de dar uma passadinha no meu site para você ver o meu curso de produção musical, para você aprender produção musical do zero. Não interessa o seu nível, se você já é avançado ou se você é básico, não tem problema. A gente vai te ajudar a chegar nos seus objetivos em termos de produção musical. musical. Eu tenho o curso de produção musical mais completo do Brasil. E você vai ver nos reviews e nos testimoniais que os 15 anos de produção musical que eu tenho não são à toa, né? Eu sei o que eu tô falando. Eu já gravei, já produzi, já participei, já trabalhei nos melhores estúdios do Brasil e do mundo. Viajei o mundo inteiro para a gente trazer um conteúdo top para você. E a minha especialidade é, sim, me ensinar, te tornar um produtor top, beleza? É isso aí. Um grande abraço e, como sempre, te vejo no próximo vídeo.